Música Música Sempre soube que essa história não tem quem nos rouba Foi destino que nos abraçou Tanta força nem mais nos largou Que eu sempre soube Que a nossa vida me daria um dia Se é para ser para sempre alguém que o decida O vento não sopra a favor de quem não sabe para onde ir Mas para onde eu for tu vens comigo É ao teu lado que eu caminho No final vai dar sempre ao mesmo sítio Quanto mais eu te quero Baby eu mais desespero Se é possível viver com saudade Talvez não me agrade viver com ela Quanto mais eu te quero Baby eu mais desespero Quem ama de fato confia Nossa promessa, nossa jura Minha deusa, minha musa Minha doença, minha cura E mais como essas miúdas com quem me envolvi Mas tanto amor na minha vida pode ser tóxico Que eu estou demasiado habituado a lidar com o ódio Então por vezes o silêncio é o nosso código É o nosso código No fundo não era só o Ruby que querias Trabalhei tanto para te poder dar o anel Eu estava perto e era longe que me vias Acabei-te à falta quando o mundo foi cruel Que apareciste na minha vida eu estava num zig-zag Desculpa baby se hoje em dia não ligo logo Talvez esteja até agora a tentar não me apituar Ao teu perfume que até hoje mora no meu lenço Só que eu prefiro entregar-me as minhas prosas Que buquês de rosas Para que elas nunca murchem enquanto houver tinta Amor hoje eu escrevi uma música nova Mas ela vai ser muito mais tua do que a mim Portanto qualquer coisa apita se tu estivés lonely Que eu hei de estar na minha zona a girar com os homies Disse muita merda da boca para fora, sorry O mesmo número tu à distância, don't call me Quanto mais eu te quero Baby mais desespero Se é possível viver com saudade Talvez não me agrade viver com ela Quanto mais eu te quero Baby eu mais desespero Se é possível viver com saudade Talvez não me agrade viver com ela Viver com ela Viver com ela Se é possível viver com saudade Talvez não me agrade viver com ela Que eu sempre soube Que a nossa vida me daria um dia Se é para ser para sempre alguém que o decida O vento não sopra a favor de quem não sabe para onde ir Mas para onde eu for tu vens comigo É ao teu lado que eu caminho No final vai dar sempre ao mesmo sítio Quanto mais eu te quero Quanto mais eu te quero Baby eu mais desespero Se é possível viver com saudade Talvez não me agrade viver com ela Quanto mais eu te quero Baby eu mais desespero O vento não me agradeço Eu te quero Eu te quero